E aí agora eu vou te passar o 4 C's que eu utilizo na minha vida pra tudo. Qualquer projeto que eu vou fazer, qualquer projeto que eu vou colocar a mão, eu gosto de deixar claro que eu coloco o coração no projeto, tá? Então vamos lá. Os 4 C's pra você faturar 10k líquido. Pra você faturar não, né? Pra você ter 10k líquido aí todo mês na conta, tá? Consistência na sua estratégia. Então se você vai fazer parcerias, consistência. Se você vai publicar no Instagram, consistência. Se você decidiu fazer live, consistência. Se você decidiu estudar algo novo, consistência. Clareza onde você quer chegar, tá? Então é muito importante onde você quer chegar. Eu tenho uma meta, o meu time interno sabe. Eu tenho uma meta que é muito clara pra mim. Porque eu sou aquela pessoa que eu não me contento com pouca coisa. Eu não me contento com a escassez. Eu não gosto de coisas mal feitas. Eu não gosto de mimimi. Eu não gosto de vitimismo. Então, onde você quer chegar? Você tem essa clareza? Se você tiver essa clareza, tudo bem. Se você não ter, é autoconhecimento. Tá? Capricho. Capricho em tudo que você faça. Mesmo sendo pequeno, tá? Então, uma coisa... Existem diferenças. Vou te explicar a diferença. Existe o amador. E existe o iniciante. O iniciante é aquela pessoa que está começando no mercado. É aquela pessoa que se compromete com o processo. Então, eu tenho que ajustar meu Instagram. Eu tenho que fazer boas parcerias. Eu tenho que construir relações no network. Isso, ele tem clareza do passo a passo que ele precisa seguir. Tá? O amador, ele não tem essa clareza. Ele vai buscando atalhos. Ele quer atalhos. Ele quer colher a fruta, mas não quer plantar. E não existe colheita sem plantio. Imagina só que no empreendedorismo, contábil principalmente, você precisa o quê? Preparar a terra, plantar a sementinha de feijão. E aí, você vai regando. Regando todos os dias, você vai fazendo um pouquinho. Sabe aquilo? Um pouquinho, 1% a cada dia, você vai dosando. Vai cuidando todos os dias. E aí, chega uma hora que esse pé de feijão cresce. E ele dá os frutos. Vamos tratar como frutos. E aí, chega a colheita. Aí, você colhe. Você entendeu? Então, o que acontece? Capricho. Você precisa entender que não é do dia para a noite. Você precisa entender que quando você me vê aqui do outro lado, eu já passei por uns maus no caso. Já sofri muito. Mas eu já sofri para que você não sofra. Por isso que eu te trago esse material de uma forma bem leve, para você entender que é possível. Você pode economizar atalhos, tá? E aí, todo império começou pequeno. Gente, eu comecei pequena. Eu comecei no quarto. O meu quarto todo mofado. E a minha mãe ainda guardava as tranqueiras dentro do quarto. Escada. Mangueira. Pneu de carro velho. Eu tinha que trabalhar toda apertadinha naquele cantinho. Mas eu fiz acontecer. Quando isso acontecer, tira fotos. Porque quando você atingir um patamar, você vai ter orgulho da sua história. Você vai falar assim, olha onde eu estava. Onde eu cheguei. É muito bom isso. Para você ter uma comparação. Tá? E aí, ninguém fará a sua parte, tá? E aí, o que eu estou falando? Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que precisa ajustar seu Instagram. Você sabe que precisa construir parcerias. Você sabe do que precisa ser feito. Por que você não faz a sua parte? O que te trava? Lembra da clareza? O que está te travando? O que está te... Por que você tem tanto medo de subir um degrau? Já pensou nisso? Essa batalha é sua. Essa batalha é sua. Por mais que eu esteja aqui te mentorando, te auxiliando, te guiando, estruturando todo esse bicho. Porque eu tenho certeza que quando você veio para o evento na segunda-feira, você achou que era um bicho de sete cabeças. Meu Deus do céu, que quebra-cabeças. Hoje já se tornou mais fácil. Essa é a jornada do empreendedorismo. O difícil dá o primeiro passo e você vai indo 1% a cada dia. E aí você alcança o topo, tá? Então, não tenha medo. Ali a gente colocou na imagem que você está no primeiro degrau. Mas muitas vezes você ainda está no zero. Que tal você subir mais um? Que tal você subir mais um degrau? Faz sentido para você? Faz sentido?